Vou ter a contar com três apresentações. Vamos começar com a apresentação da Isa Mestre em Médios Digitais, novos cenários para a literatura, a apresentação do projeto de uso digital interativo ao mar e círculo. A Isa Mestre é a gestora de Ciência e Tecnologia do Centro de Historiação em Artes e Comunicação. É formada em Ciências da Comunicação e Mestre em Comunicação, Edição e Comunicação de Pontos de Usos. Para além da atividade académica, é ainda autora do romance Amar em Círculo, tem desenvolvido investigação em torno do campo da literatura digital, nomeadamente na área da literatura digital interativa. Então agora, dá-lhe a oportunidade de trazer a apresentação. Obrigada, Mauro. Agradecer também o convite que me foi interessado, na pessoa que me apresenta a outra, para poder vir aqui uma vez mais, numa primeira participação que tive aqui nas jornadas, vim falar sobre o meu projeto de mestrado. Hoje vou-vos dar algumas indicações, algumas notas daquilo que programei e que está já a ser a respeito do projeto de doutoramento. E paralelamente falar-vos deste projeto mais prático, que está obviamente relacionado com o projeto de doutoramento, mas que sai também para além dessas, pronto, vou tentar fazer aqui uma apresentação, como a pessoa que não dizia, do projeto do livro digital literativo a mar em si. Gostaria de começar por vos dar uma panorâmica e partindo aqui, precisamente, do título da minha apresentação, média digitais, novos cenários para a literatura. Por que é que eu coloco isto, deste modo? Por que é que me parece que podemos falar em novos cenários para a literatura? Por um lado, porque acho que não podemos ignorar que com a introdução do digital e com a introdução da tecnologia, a literatura sai, obviamente, há aqui qualquer coisa que se altera, não é? E que se altera a vários níveis. E parece-me que podemos pensar neste impacto da introdução da tecnologia digital na literatura sobre, essencialmente, três grandes prismas. Por um lado, a perspectiva da criação, que é aquela que eu explorarei melhor ao longo da minha exposição aqui hoje. Por outro lado, uma perspectiva de estudo, porque também já temos hoje muitos professores e muitas ferramentas educativas, aliás, temos aqui colegas que também trabalham nessa perspectiva, de ferramentas educativas com a literatura digital interativa. E, por outro lado, uma perspectiva da receção, ou seja, do ponto de vista do leitor, o que é que se altera, o que é que este tipo de literatura e o que é que este tipo de livro nos traz de novo. Por outro lado, falar em novos cenários para a literatura, porque me parece que há aqui uma reconceptualização do objeto e da noção do livro, não é? O livro que nós estamos habituados a conhecer, o nosso livrinho em papel, muito bonito, muito cheiroso, com aquele aspecto fantástico, é bem diferente daquilo que temos hoje nos dispositivos digitais. E parece-me interessante também explorar essa perspectiva e analisar. Por outro lado, porque falamos de uma literatura que é muito híbrida, ou seja, mistura aqui uma série de linguagens. Já não falamos apenas de texto, já não falamos apenas de palavras, mas falamos também da integração do áudio, do vídeo, da própria animação, da interação, e também me parece que é um aspecto fundamental. E chamar a atenção para uma coisa, que é, uma vez que isto ainda é um campo relativamente novo e pouco estudado, muitas das pessoas, quando se fala em literatura digital, no seu todo, pensam essencialmente em PDFs, em e-books, e aquilo que eu venho apresentar aqui hoje já vai além disso, ou seja, não será algo tão estático, tentará já ser algo mais dinâmico, uma segunda fase, diria, desta literatura digital, que é um conceito ainda muito abrangente. Então, quais são as questões de fundo que eu levanto a nível do meu projeto de doutoramento? A primeira, e que me parece a mais pertinente de todas, é como é que podemos analisar estas novas obras, porque me parece que tanta crítica literária, como os instrumentos que nós temos hoje da teoria da literatura, não nos servem menos, que já estão obsoletos para este tipo de objetos, para estes livros e para estas obras digitais literativas. Portanto, me parece que uma das peças-chave deste puzzle será tentar compreender como é que podemos descobrir aqui mecanismos e como é que podemos analisar estas novas obras com todas as valências que elas tenham. A segunda questão que eu coloco é se estas obras terão características tão diferentes daquelas que estamos habituados. Se podemos falar em retura, ou se será uma retura marcada sobre a contabilidade, não é? Porque, pelo que tenho analisado, parece-me que há muitas coisas que transitam do mais tradicional, no sentido mais convencional do livro em papel, para aqui, para o livro digital. A segunda, a terceira questão que eu coloco é se esta diferença de que falamos quando falamos em literatura digital, se será unicamente atribuível ao suporte, à forma, ou seja, o que muda é só o suporte, é só a forma, se estamos a falar apenas de uma questão de materialidade, ou há mais qualquer coisa. Ou o nosso conteúdo será também influenciado pela questão do meio pelo qual é veiculada estas obras, são veiculadas estas obras. E, por último, coloco aqui uma questão, que é que literatura é esta que deixa de ser vivida apenas com o olhar, ou seja, que deixa de ser vivida apenas pelo nosso acto inocente da leitura, em que imaginamos os nossos universos, etc., para passar a ser experimentada com praticamente todos os sentidos. Eu digo praticamente, por exemplo, obviamente o olfato, para já, ainda não estou a ver como é que pode ser integrado aqui, mas todas as outras sensações nós já podemos ver aqui de uma forma bastante acentuada. Então, a nível da minha investigação, as principais metas do meu projeto serão, em primeiro lugar, tentar fazer um mapeamento de tudo o que tem sido produzido a nível de narrativa, ficcional e interativa neste campo, ou seja, tentar fazer um levantamento daquilo que tem sido produzido nos últimos tempos e que me parece que em Portugal, que eu o tenho analisado, é escasso ou praticamente nulo, portanto eu vou pegar em exemplos internacionais. Por outro lado, já fiz neste momento a escolha de um corpus de narrativas digitais que vou trabalhar, que já vos vou depois dar conhecimento de quais são as obras, e o que tentarei fazer com esse corpus é tentar chegar a uma identificação, a uma ordenação e a uma conceptualização do que são estas outras formas narrativas que nos estão propostas, neste caso, por estas três obras, que são em si também bastante diferentes. E, em terceiro e por último, espero, no final desta caminhada, conseguir perceber qual é o contexto, quais são as características e quais são as especificidades desta literatura digital interativa e, mais especificamente, da narrativa digital ficcional. Portanto, isto para vos dar uma noção daquilo que eu estou a estudar e para vos alertar também que há aqui coisas que realmente precisam de ser pensadas e parece-me que uma delas é a função do autor que passa aqui a deixar de escrever apenas com palavras, para passar a ter uma panóplia de linguagens e de elementos à sua disposição. Portanto, parece-me que há aqui uma reconfiguração do autor a vários níveis. Portanto, é claro, uma reconfiguração do leitor, ao qual já são exigidos certos conhecimentos, certas literacias para lidar com este tipo de objetos. E, por último, do próprio texto, que integra agora aqui uma série de novas potencialidades. As obras que eu vou analisar são três obras. Esta primeira, que aqui vos apresento, é uma das mais recentes. Aliás, ainda nem saiu a segunda parte deste livro digital interativo, ainda estamos a aguardar. A primeira parte saiu em outubro deste ano, portanto é tudo ainda muito fresco. A obra chama-se Praia, a autora é Samanta Gorman, que trabalha com uma equipa e a obra é produzida pela Tender Clause. Eu não vou aqui ter tempo para explorar, mas deixo-vos no final as referências para que vocês possam aprofundar e ver do que é que se trata e até interagir, porque são obras baratíssimas, com dois euros, descarrega-se e vocês têm acesso a uma experiência que garante que vale a pena. A segunda obra que vou ter no meu corpus de análise é a Shopsticks, de Jessica Anthony e Rodrigo Coral. É uma obra do Penguin Group, que é um grupo que também tem apostado muito nesta literatura digital interativa, é um grupo que também já tem um nome editorial bastante sólido. É uma obra de 2012. E por fim, Jackson's Choice, de Queenie Moffat e Joe Boot, da Videogamer, também uma obra de 2014, que embora não integre tantas linguagens nem tantas potencialidades como as anteriores, tem alguns aspectos que eu gostaria de explorar, nomeadamente o facto de o leitor poder dominar aqui o ritmo da leitura, poder fazer escolhas ao longo do percurso, que também vem muito da estrutura do hiperteste e que nenhuma das outras duas explora. Mas, e porque vim cá hoje para vos falar especificamente disto, do projeto Amar em Círculo, ou seja, o projeto Amar em Círculo foi um projeto que nunca me tinha passado pela cabeça de desenvolver quando escrevi o romance, que está na base deste projeto e desta que virá a ser uma obra digital e interativa, espero, em breve, nunca me tinha passado pela cabeça de transformar isto para o universo digital. Mas, como à medida que comecei a trabalhar com a literatura digital e interativa, nomeadamente no meu mestrado, comecei a perceber que havia aqui um potencial e então surgiu a ideia de por que não transformar, uma vez que já tinha a obra em papel, por que não transformar isto para o universo digital. O grande objetivo deste projeto é, obviamente, produzir o livro digital e interativo, que funcionará como uma aplicação para já no iPad, mais tarde esperemos que possa ser adaptada também ao Android. A ideia é, obviamente, explorar aqui as potencialidades da tecnologia digital do ponto de vista autoral, ou seja, enquanto autora, como é que eu posso aproveitar-me destes novos recursos para contar a minha história e para contá-la de um modo inovador e para captar mais públicos. Porque, essencialmente, a minha ideia, e penso que não faz sentido estar a usar esta panopla de recursos todos, esta integração da linguagem literária com a linguagem filmica, visual, musical, etc., se, em prol disso, não sair depois alguma coisa que realmente consiga cativar mais leitores. Portanto, o meu principal objetivo com este projeto é precisamente isso é agarrar, como se fosse um pescadorzinho com o seu isco, agarrar aqueles leitores que já estão um bocadinho esquecidos do que é que é esta coisa do livro, do que é que são estas coisas das histórias, e que já estão mais ligadas a outros médias. O projeto iniciou-se em 2013, portanto vai fazer agora praticamente dois anos que começamos a pensar nestas coisas, e pretendo, precisamente, como eu vos dizia, fazer aqui uma ligação entre novos média e literatura através da recriação da narrativa em papel. Portanto, há aqui várias transcriações, digamos, que nós passamos do livro para o guião, que é quando se pensa em produzir a narrativa fílmica. Há uma obrigatoriedade, na minha parte, de transformar a minha obra literária num guião, para ser adaptado com os momentos-chave da narrativa, e passar para a rua, ir filmar, mais tarde, já com a narrativa pronta, a narrativa cinematográfica, transformar isso numa aplicação, que é na fase em que estamos neste momento. O objetivo, como eu vos dizia, é sempre o mesmo, da minha parte, que é contar histórias no modo de poder, conseguir aqui captar os públicos. Gostaria também de vos dar a conhecer, então, estes três elementos em que se baseia o meu trabalho. Por um lado, o livro Físico, o romance que vocês podem ter acesso através da Amazon, que foi lançado em julho de 2011, pela Publidiza, é um romance que tem à volta de 82 páginas, e que se fazia acompanhar, desde logo, pelo audiobook, ou seja, um CD, neste caso, em suporte CD, em que a história é toda narrada pelo declamador e ator Afonso Dias. E aqui, tínhamos logo as duas coisas. A terceira, então, que se pretende criar, é a tal aplicação, o tal livro digital interativo, que funcionará aqui como uma mistura do texto, da imagem, do som, dos próprios elementos interativos, e que pretende explorar, obviamente, toda a questão da hipertextualidade, da interatividade que está associada a este tipo de objetos. A minha ideia sempre, desde que comecei a trabalhar neste projeto, sempre foi uma ideia de complementaridade. Eu não sou nada apocalíptica, ou seja, não me parece que este tipo de literatura venha a destruir a literatura em papel. Muito pelo contrário, parece-me que podemos pensar numa perspectiva de complementaridade. E a minha ideia com a aplicação é precisamente essa. Quem tem acesso à aplicação, possa ter curiosidade de conhecer o livro, e vice-versa. Portanto, parece-me que não se excluem. A nível do processo de criação, como é que este processo se desenvolveu? Já vos dei um lá-miré, portanto, nós começamos com a narrativa literária, que eu escrevo em 2011. Mais tarde, passo para a escrita do guião da curta-metragem. Da escrita do guião, após muitas reuniões, muitas discussões com os meus colegas, que foram a minha maior equipa, não podiam ter melhor do que aquilo que tive, passamos então para o terreno, para a produção da narrativa fílbica, que também seria impossível sem eles. E agora, mais tarde, o ponto em que nos encontramos, a produção da narrativa digital interáctiva. Portanto, a aplicação em si. Para vos dar um bocadinho a conhecer melhor como é que isto tudo funcionou. Como eu vos dizia, a equipa foi um ponto fundamental. Eu tive esta ideia, mas depois para conseguir pô-la em ação, e porque eu não sou nenhuma experta da programação, nem do vídeo, e por muito que fosse, não conseguiria fazer tudo. Portanto, tive de, ponto a ponto, ir captando as pessoas, explicar-lhe o que é que era o projeto, incentivá-las a trabalhar de borla, que também é uma coisa que não é muito fácil e nem é muito favorável para quem aceita. Mas, felizmente, tive diversa sorte e reuni aqui uma equipa que é composta por um conjunto de atores que deram esta vida às minhas personagens, por técnicos de multimédia, seja assistentes, operadores de áudio, pós-produção, a sonoplastia, e que, felizmente, estão aqui os dois, e mais que faltam, um diretor de fotografia, também neste momento estamos a trabalhar com duas designers e um programador, que também está ali, que é o nosso colega Carlos. Tivemos também uma consultora musical, também nossa colega, que nos ajudou aqui nas escolhas da Banda Nacional e do projeto. Pronto, isto são eles, todos, a equipa toda, só para vocês saberem quem são, no fundo, as caras deste projeto, porque uma das coisas que vem do Zé, muito, é pensar que isto deixou de ser uma obra menina para passar a ser uma obra nossa, com o atributo de toda a gente, isso é fundamental. Gostaria, então, de vos mostrar o trailer da curta-metragem, neste mês ainda não tenho o trailer da publicação, em breve há de surgir, mas gostava de vos deixar já o trailer da curta-metragem. Desculpa, se ainda não me disse, gosto de te. Peço desculpa, deixe-me só verificar aqui. Bem, então fazemos o seguinte, para não entrar há mais tempo, eu mostro-vos no fim, que é igual, exatamente igual mostrar-vos agora ou no fim, portanto deixamos para o fim quando fechar o PowerPoint. A nível da narrativa, ela foi filmada essencialmente em cinco grandes espaços, sendo que um deles se divide em vários espaços. o centro de saúde do Farc nos serviu aqui de casa, praticamente, deste projeto, porque todo o romance desenvolve em ambiente hospitalar, de maneira que tivemos de arranjar a forma de simular esse ambiente hospitalar. Uma vez que o hospital do Farc não nos permitiu ir para lá filmar, o centro de saúde do Farc nos trouxe bastante disponível. Por outro lado, a Universidade do Algarve, e aqui também, obviamente, o contributo fundamental do SIAC, que não só dispensou as pessoas, como dispensou o equipamento, e como nos facilitou este diálogo e esta troca com a Universidade do Algarve, que nos disponibilizou também espaço para que pudermos filmar. o centro da cidade de Farc foi outro dos espaços, o cemitério de Santa Bárbara de Nexo, onde passámos manhãs fantásticas, de um mar junto a copas, etc. Isto tudo claro, tem a ver com os espaços da narrativa literária, não é? E os interesses foram em vários cítulos. Aqui deixo-vos algumas fotografias que se vêem um bocadinho mal, devido aqui a fraca qualidade da nossa projeção, mas convido-vos também a visitar depois o site do projeto, onde podem ter todos estes alguns materiais, algumas fotografias de making of da nossa produção. Então, como vocês podem ver, foi muito animada a nível de filmagens e foi muito trabalhoso, mas foi também muito gratificante. Estas são algumas das cenas que falámos no cemitério. Nesta foto dá para perceber que houve alguém que teve de saltar para dentro da cova literalmente. E agora, finalmente, começamos a ter os primeiros espaços daquilo que virá a ser a aplicação. Isto são apenas alguns exemplos, ainda muito breves e sujeitos, com certeza há muitas alterações que ainda vamos ter pelo caminho, mas isto são os primeiros desenhos que temos da aplicação do Livro Digital Interativo Amarecido. Como eu vos dizia há pouco, e como há muito pouca coisa, a partir da minha expectativa é que esta possa ser uma obra relativamente pioneira em Portugal e que inaugure aqui uma nova linha de criação em que nós possamos colocar estes novos médias ao serviço da literatura, ao serviço desta arte de contar histórias que nunca morrem. No fundo, só vai sendo recriada e explorada em novos suportes, em novos ambientes e de novos modos. Como vos dizia, convido-vos a conhecer o site do projeto, porque também não conseguiria aqui, por muito que quisesse, falar sobre tudo e convido-vos, provavelmente em fevereiro, março, eu apontei o primeiro semestre de 2015 para termos a aplicação pronta na Apple Store. Como vos dizia também, em relação às outras obras, também será possível que vejam e que consultem as outras obras. Então vamos lá tentar ver agora sim o trailer. Já está? Não. Ok. Já desapareceu. Já ficou a Maxinha? Não, não. Agora não a Maxinha. Ele tem que estar expadido. Faz com a Viva. 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 Obrigada. Obrigada. Talvez eu vá ter uma equipa destas. Polivalentes. Desculpa, se ainda não me disse. Gosto de ti. Eu peço imensas desculpas pela derrapagem, já lendo no tempo. E pronto, convidá-vos finalmente a conhecer este projeto e agradecer uma vez mais ao C.A.C. que deu aqui alma a este projeto e me permitiu conseguir dar asas à minha ideia, tal como a toda a equipa, aos meus colegas, que foram todos fantásticos. Bom, vamos fazer o debate no fim da sessão Portanto, agora passaria para a apresentação do Rui Gaspar A mediação da leitura através da realidade aumentada do Homem da Geis O Rui Gaspar é educário, responsável pela Biblioteca Municipal de Alpiarça Licenciado em Ciências de Informação e Documentação Doutorando em Média Arte Digital Desde muito cedo, ligado à mecânica, eletrónica e computação Temos utilizado estas áreas do conhecimento para o desenvolvimento de novas ferramentas Na área do tratamento experimental e da mediação da leitura Então passamos à apresentação do Rui Gaspar Bom dia a todos, agradeço o convite de se interessar pelo CIAC Não soube o pessoal mau Trouxe o convite de se interessar pelo trabalho que é Um trabalho que foi um trabalho experimental Até que o Municipal de Alpiarça Depende-se, então, o que está aqui será um trabalho eminentemente prático Ou seja, começamos pelo contrário Fiz um projeto, era preciso arrimar Ou seja, qualquer coisa, a prova de existência extraordinária E a necessidade de fazer algo mais Na altura, eu estava a ser tratada A cada um de dados virtual E me decidi aplicar aqui a realidade aumentada Ou seja, agora, a partir de aqui O impacto realmente foi bom Onde nós não ficamos com este momento O processo está a correr muito bem E vamos fazer as coisas ao contrário Agora venho a apresentar aqui o trabalho Ao contrário da ISA, que é uma estrutura para o começar Nós, portanto, aqui, uma equipe também muito facilitada Eu preciso, neste caso, abrir mão de vários técnicos E vários técnicos para fazer este trabalho E apresentar-me a isso Eu venho aqui, de certa forma E procuramos o dia de intervenção Acaba por ser um projeto Tendo um público alto, as crianças e as famílias Depois, e procura a mudação Do grande aventura com recursos de faxos digitais Mas atenção, não é um projeto pedagógico Que cresce o projeto mais artístico E nós procuramos esta interação Não com preocupações pedagógicas e dividendos Mas sim com o caráter artístico de envolvência E de criação dos ambientes digitais Que sejam eles próprios cativadores E sejam os aproximadores Daquilo que é Nós consideramos a nossa biblioteca municipal O suporte de pedido tradicional de impresso Ele, a cara por ser, na primeira infância Tem um papel fundamental O projeto da ISA, de facto, é extraordinário E nós sabemos E nós utilizamos os meios digitais Com toda a vontade E com todo o gosto, não é? Mas sabemos que, na primeira infância Talvez o livro A TV Segura Tem um papel fundamental A grande atividade De toda a maneira Como nós nos utilizamos Tridimensional Com o livro, não é? Nós neste momento Temos trabalhado num plano Que é o iPad Ou que é o smartphone Ou que seja o que for E nós perdemos aquela parte Que é O dobrar a folha Sentir O rasgar O escrever a folha E a criança Nos processos Coletivos iniciais Pensamos que é fundamental E por isso Este projeto Vai muito à procura De aquilo que é O contar histórias O contar histórias Na primeira infância Nem todo Até aos dez anos Especialmente O objeto Será mesmo esse E resolver também As famílias Os próprios Perceberem A importância da leitura Esse processo De vinculação Acaba por ser muito importante De fácil Na primeira infância Mas Agora vamos ver porquê Nós como mediadores Eu vou ter que ter Um pequeno texto Que é mais fácil Para não expressar muito Para ver se por si Ganhar tempo Eu vou ler De uma maneira Suficiente Bem por aqui Nós como leitores Temos consciência De importância Do saber ler Facilhamos muitas vezes Como mediadores da leitura E fazemos de forma espontânea Não temos vontade De saber Tudo o que procurámos fazer Para que as nossas crianças Ficassem com o pechinho Da leitura Que se tornem leitoras E fazemos porquê Assim simplesmente Um estresse justo Que tal acontece Porque nós acreditamos Que esse pechinho Maravilhoso Será porventura Um dos maiores reuniões Para o futuro De nossas crianças E pela nossa experiência De vida Sabemos E percebemos disso Que temos essa certeza A tentar dizer Que neste momento Estamos aqui Porque ele faz parte De nós Nós somos leitores Entre paisas Seríamos feitos Se isso assim Não acontecesse Esse tal pechinho Maravilhoso Que nos acompanha Ajuda-nos a ler o mundo A criticá-lo A deliciar-nos A revoltar-nos A sentir-nos felizes E sermos Supostamente Mais competentes Mais capazes Na chamada Sociedade de Informação Estas sociedades Exigem continuamente A aquisição De novas competências Materializadas Em um chabão Literacias Para conseguimos Descodificar As novas linguagens Que proliferam Em novos esportes Em novos canais Atualmente Em novos canais Digitais E aqui Aparece-nos A importância Dos ambientes Leitores Nós somos Assumidamente Portadores O bichinho de leitura Somos leitores Para a nossa idade Sem grande Mais superior Ele foi-nos transmitido Através do livro Tradicional Impresso É natural Que assim aconteça Como os nossos leitores Terão-se parte Das crianças Dos adolescentes Dos jovens Que tiveram a felicidade De serem sediados Pelo livro E pela leitura Desde ter a idade Certamente Através de experiências Impressivas De alto valor Como por exemplo Os momentos Preserosos De leitura No colo De nossos pais No regaço Da cama No processo De atrizagem Regular Ao tempo mesmo Entre os nossos pais Acontece Com muitas bibliotecas E Com muitas bibliotecas Escolares E na escola Onde muitas vezes Vem daquele aluno Que tem Aluno que conhece Especialmente Que tem a felicidade De um que leva ao lado Gosta muito de ler Eu passo a também Estar de ler Eu vou a biblioteca pública Eu agora fiz Muito recentemente Nunca ninguém me contou Histórias em casa Os pais não contam Histórias em casa Será o auxiliado Conta a história E depois ele acaba Por ter um posto De levar o livro para casa Portanto o processo Quem tiver essa felicidade Muitas vezes pensamos Que no material ideal Seria em casa Que isso acontecesse Mas não Muitas vezes não acontece Acontece precisamente Na escola Entre os pais Essa processo de medição Cabe por acontecer Essa altura E as pessoas americanas Encontravam-las Nestas pessoas americanas Proporcionadas Com um ambiente de aventura Favorável Muitas vezes ocasional E irrepetitível Algo muito especial Que pareceroso Capaz acaba por marcar O nosso projeto De leitores ligados Para sempre Ao livro E ao prazer da leitura Acontece que atualmente Os ambientes Tradicionais Concedo a almoço De criação Junto Concederam-nos Envolvidos Em processo De medição E promoção De leitura Quantas vezes Nos sentimos Importentes Perante um O teu Quase irrecusável Vindo de projetos Digitais Que se encontra A atualização De nossas crianças Se acontece Muitas vezes Não conseguimos Retirar-os Daquela vontade Dos livros Aqueles meios digitais Estão muito à mal E o livro Acaba por ter O papel secundário No lar Com o ser da família Especialmente Nas mais carenciadas É bem mais Provável Encontrar Alguns desses equipamentos Do que o livro Adequado Ao seu escalão etário E mesmo Outros livros Ou outros Comendos impressos E que a Deus Que frua Com o incidência Exente Com o leitor Aos mais novos É só o momento frequente Desses os livros Mais carenciados Não só o órgão Acaba por ter Estraduzado O livro impresso Ao lado de ler Muitas vezes Está associado Ao lado de ler Também se lê Através dos Portugues móveis Muitas vezes Aquele livro Não é fragmentado Acaba por ser Através do IPET E isto As obrigações Que se fazem Mas depois Não dá O nosso leitor De corpo intigo A vontade de ler Seja um leitor Explorador O conteúdo Mais tenso Que é o que é o que diz Mesmo numa história infantil Perceber o princípio Que o fim E ter uma continuidade Aparece muitas vezes Essa dificuldade Como vimos anteriormente É inegável A atratividade Que as crianças E jovens Tentem atualmente Pelas lutas De guiaxas digitais Que os rodeiam É dentro desse semblante Que pretende envolver Esse público muito especial Num ambiente Em um sentido de leitura Criado através De algo diferente Do habitual Mas dentro do evento Tecnológico Que os fascina Aqui entra Um novo canal De guiação de leitura Suportado pela realidade Aumentada Com ela Mantemos o caráter Tridimensional Do livro E usámos-la Para indicar a diferença Entre os portos utilizados E isto porque A sua aplicação A obriga a mantermos Uma relação de reação Direta com o livro Manipulando A ensino de letra Com o artefacto digital E agora Feita esta abordagem Este livro Põe aparentemente Para um território Porquê? Porque pretendemos Utilizar precisamente Um dos esqueletos digitais Para que é a causa Nossa muita apreensão Para os envolvimentos De estratégias De promoção De leitura Para os grupos mais novos Ou seja Vamos usar Um instrumento Que nós consideramos Aparentemente Que nos afasta Da leitura Da leitura Que se chamaram Extensiva E vamos usá-lo Para promover Essa mesma leitura Aqui Acaba por ser Muito importante E quer desenvolver Este mundo muito especial Criando um ambiente Inversivo De leitura Com o curso Uma dessas tecnologias Que me fascinam Que é a realidade aumentada Por definição A realidade aumentada Funciona através Da sua posição Gerada Com potencialmente Sobre o mundo real Este mundo real Acaba por ser O próprio livro O mundo real Com o curso A realização Acaba por ser O livro Depois A outra parte Que há por ser A suposição gerada Portacionalmente Acabam de ser As livragens e filmicas Que emergem depois Do artefacto E as sonoras Que complementa Depois a narrativa Neste caso textual Que vem De o livro Impressa Ou seja No semblante Serão as sonoras visuais A textual e a hipnográfica E as imagens Que depois é complementada Com o que vem Do artefacto São as livragens Filmicas E as sonoras esta invasão de um livro contrariamente à digitalização permite preservar toda a magia efetiva e sensorial de ser o livro no seu suporte adicional ao interesse que nos oferece para nós cometidos em leitura, o livro será o ponto de partida para nos experimentarmos na criação de um livro investido de leitura, juntando-se à performance única do contador de histórias ou seja, a perspectiva que vão estar aqui é uma perspectiva coletiva até agora, no caso da Isa, penso que será o projeto será um bocado desse temos um livro, temos um artefacto e depois temos a nossa própria interação que recebe a própria interação através desse mesmo artefacto neste caso, a nossa experiência na biblioteca municipal foi usar neste caso o artefacto como uma perspectiva coletiva, ou seja fazer a intenção de leitura com o livro, com o artefacto e depois contar fazer a apontação de um ponto através desse mesmo conjunto de ambientes de identidades inclusivas esta possibilidade de retirar do suporte de livros até agora estático e silencioso perante a leitura algo que alimenta o imaginário viado à própria narrativa de uma forma surpreendente e inesperada acaba por ser um dos grandes objetivos que temos dentro das explorações do livro tradicional impresso explorando a agradabilidade no seu monoseio o seu silêncio o seu cheiro e até o seu sabor ou seja, nós conseguimos manter tudo o que existe no livro tradicional impresso adicionarmos simplesmente num ato de apontação para a criança as linguagens filmicas esta será porventura a primeira tecnologia que permita uma estabilação quase de viação quase afetiva entre as linguagens visuais presentes no livro a textual e com gráficas e imagens com aquelas que vão adicionar narrativa como as linguagens filmicas sonoras ou multimédia através do artefacto digital matando os sujeitos de pequena tecnologia digital nós no nosso biblioteco municipal já nos experimentamos com outras técnicas por exemplo a fotografia o slide o diapodama o filme o vídeo e a animação flash mas todas elas obrigavam o distanciamento efetivo do livro portanto o nosso portanto o pleno é este eu vou explicar porquê aqui neste caso temos este processo neste caso temos o nosso contador de histórias da Ana Quinta a contar o livro da avó é um livro muito interessante e que tinha de facto uma carga uma carga em termos de expressividade iconográfica muito grande mas nós conseguimos transmitir essa mesma carga aos nossos leitores que o líder é pequeno e decidimos a tal neste caso projetar o matelo do ecrã com grandes dimensões a contadora de histórias está aqui esta criança está focada no contador de histórias na narrativa dela esta aqui já está a olhar para a imagem que está projetada estes pais que acompanham os filhos são a mesma coisa e há aqui uma grande expressão em relação àquilo que é o foco da narrativa que provém do livro tradicional impresso e a nossa estratégia é precisamente modificar isto os artefatos e também os utilizam os artefatos não tecnológicos nos computadores da leitura usam os artefatos não tecnológicos como por exemplo aqui a Sofia Vieira a contar com o livro o livro permanece no palco ela constrói um conjunto de objetos à volta da narrativa ela descreve a narrativa mas novamente foge ao conteúdo do próprio livro isto funciona muito bem ela foge na narrativa neste caso como o seguimento do narrativo do próprio livro o foco acaba por acontecer nos objetos por exemplo o Tónio Fontinha os artefatos eles próprios que dão uma tradição oral conseguem da mesma forma transmitir aquilo que é muito importante e que o professor Pedro ficou que é a oralidade da literatura é de facto muito importante através dela que se muda de suporte acaba de estar plasmada no próprio livro mas aqui neste caso e estou a falar na primeira infância e nós queremos que o foco aconteça no livro para que no fim do processo de mediação isto também é uma biblioteca que seja o contato levar o livro para casa nada mais importante que tirar esse foco precisamente do próprio livro e este projeto acaba de poder ser muito valido precisamente por isso aqui novamente os objetos criados como objetos desiguales este todo é desafato não tecnológico obriga novamente um distanciamento efetivo do livro com a realidade aumentada tudo se modifica então é que pela primeira vez é possível mescolar as linguagens presentes do internacional impresso com as que se emerge no artefato digital e acontecesse aqui pelas mãos experimentadas de um contador de histórias no processo de mediação polêmico neste caso temos aqui a Paula a contar esta história do homem da gaita e a narrativa que está no livro acaba por as imagens públicas no mesmo foco as crianças focam-se todas no objeto que é o objeto vivo e o nosso objetivo é precisamente esse que eles percebam que toda a história tudo o que merece o livro é do próprio livro pois há uma curiosidade eles quando estamos a contar a história muitas vezes num conto qualquer e temos essa experiência acabam de estar muito despertos quando acontece a utilização do artefato eles se sentem de repente despertos e focam-se precisamente naquela origem que é a origem narrativa focam-se no conteúdo das histórias e na história e tem muito a ver nós associamos em várias histórias e filmes que surgem do artefato para eles é surpreendente porque eles imaginam que o smartphone ou o tablet seja usado num contexto nunca a contar o livro neste caso nunca nas mortes do computador de histórias e essa curiosidade acaba de funcionar muito bem e tiveram muito recentemente essa experiência e depois é o fascínio das crianças que eles têm propósito as crianças digitais eles têm aquele fascínio e gostam muito de se ver e acabam de se associar impositivamente a presença do objeto ao livro não é? isso é muito importante para nós agora após o ponto acontece algo surpreendente as crianças interessam-se mais pelo de facto de humaneseado no sentido pelo próprio de facto digital é engraçado nas diversas experiências que tivermos acontece que isto a criança simplesmente ignora o tablet e vai aparecer o livro que parece animado mas isto mexia com ou seja acontece que os povos foriam um livro e procuram a narrativa de um livro e não montavam e acontece quase sempre ou seja nós conseguimos aquilo que andamos a procurar algum tempo e de facto o foco fosse dado ao livro noutras alturas já não era bem assim eles começavam o livro já não interessava tanto ou seja por de facto digital conseguimos que eles focassem a atenção no livro tivessem curiosidade e usufruir aquilo que o livro nos imagens que no fundo é a história a narrativa aquilo que faz muito desencanto é a história a própria história talvez a própria história e agora eu vou convidar aqui a nossa Rogéria a fazer uma demonstração ela eu só lhe dei um minuto para ela experimentar não foi assim? não escreveu um minuto então a grande utilidade deste objeto e esta tecnologia acaba por ser a facilidade como se consegue experimentar não é na criação em si ou seja criar todo este objeto é complexo usamos várias técnicas para o fazer mas depois o apontador de histórias tem uma felicidade enorme e mediar ali por um bom público eu convidei precisamente a Rogéria a fazer isso eu vou pôr para a gente ela vai se levantar porque o apontador de histórias não pode me ajudar a gente se levantar ela vai fazer aqui uma pequena de novo vale ponto? havia na terra um homem que tinha uma gaita bem de paz se alguém a ouvia fosse gente ou bicho entrava na roda a dançar e pronto foi uma pequena demonstração seguidamente a narrativa segue por aí fora ou seja tem vários momentos que nós precisamos mais importantes fazer nem todas as páginas têm a habilidade aumentada o contador de histórias pega no livro e faz a medição como é tradicional fazer e tudo o processo acaba por ter uma envolvência adequada com o som adequado com o espaço adequado em que as coisas se façam de que os motivem e os interesse pelo livro e pronto e este projeto acaba por funcionar de uma forma nós consideramos até bastante eficaz agora de facto isto é só um projeto entre muitos que nós fizemos ao longo dos anos começando a este processo que está há 20 anos usamos muitos processos de expediação usamos a utilização oral usamos o livro o de autor usamos outros como a Sofia havia utilizado outros artefatos à volta a dar uma amedada como por ser mais uma ferramenta o que nós utilizamos no dia a dia para a medição para as nossas crianças será um projeto transitório qualquer dia parece que uma nova tecnologia nós aplicamos novamente e vou mostrar aqui muito rapidamente agora como é que isto se faz nós temos aqui o background desta imagem que acaba que esteja o trigger da aplicação que nós desenvolvemos esta será esta aqui portanto esta seguidamente com as recursos destas ferramentas de edição com o monitor de imagem tiramos dando o background link ou seja sem qualquer tipo de elemento depois fragmentamos as imagens depois com o editor de animação neste caso o flash animámos-nos com o editor de som juntamos o som que achamos mais adequado e depois no final usamos e depois no final e tem desenvolvimento de uma app que já está a funcionar em Android e em iOS para que seja descarregada nos equipamentos a próxima edição deste livro já vai ter um conjunto de ligações com o QR-Code e construções como funcionarem o dado aumentado e este será um projeto muito curioso que este editor é da parte do livro e que é unicamente dos livros digitais nós convidámos neste caso que o estudo apertava muito recentemente o nosso arquivo do livro ele teve a oportunidade de ver onde as coisas funcionavam levou os painéis que eles foram as crianças nós fizemos uma mediação completamente normal da leitura de desatoriedade aumentada no final cantamos esta canção do Homem da Gaita e no final também o género de um karaó com um acordeon os meninos cantaram esta mesma canção ou seja foi um processo artístico completo não só com uma realidade aumentada portanto eu penso tal e como como disse todos falamos aqui um pouco sobre isso penso que o complemento das diversas artes das nossas performances de performance acaba construindo tudo o que nós pretendemos que é de facto de forma diferenciada não só de maneira exclusiva ou exclusiva seja que for e era só isto espero que mantenha a mão gada e que ele fará um pouquinho talvez o mais bem obrigado a todos continuava-nos então agora com a Rogéria Leve para partizar a produção nas redes digitais a gamificação competencial no contexto da intervência coletiva a Rogéria Leve é licenciada em artes visuais mestre em cultura visual antes na faculdade de artes visuais da universidade federal de goiás adorou na educação básica nos argentinos fundamental e médio foi professora substituta no curso de pedagogia na faculdade de educação da universidade federal de goiás é professora assistente também na faculdade de artes visuais e na universidade federal de goiás doutorada em média arte digital na universidade de valgares sede aberta de futebol e bolsista capes bom dia a todos já fiquei nervosa não é? é, vai bom agradecer o convite agradecer também ao C.A. estou feliz de rever colegas para quem estava aqui sem conhecer muita gente isso quer dizer que estou aqui há seis meses com uma bolsa da Capes e gostaria de começar falando um pouco sobre isso porque eu só consegui essa bolsa porque eu direcionei ao edital pelo fato de ser a questão das mídias a questão de tecnologia se não fosse isso eu não teria conseguido arte não não tem sido promovido para editais para bolsas não tem sido promovido para países de língua portuguesa porque precisa-se expandir para outras questões então eu vou falar um pouco disso o que me motiva a pesquisa são essas questões porque eu considero o contexto em qual eu estou inserido como professora da universidade lidando com estudantes lidando com projetos e lidando com barreiras então nesse processo um projeto que diz territórios demarcados em limites sem fronteiras porque a gente vê muitas possibilidades são fronteiras que não existem mais são questões teoricamente abertas mas começam os limites demarcados a partir de uma professora então essa imagem vai acompanhar ao longo de todo o trabalho porque ela fala muito para mim naquilo que eu tenho que esquisar então eu procuro destacar o contexto de influência da mídia em que se reforça o consumismo promoção da autoimagem com o objetivo de compreender o universo de produção de filmes narrativas a partir das visualidades dos videojogos não dos videojogos mas aquilo que os jogadores fazem fora desse contexto a partir da influência dos videojogos bem como a apropriação dessas imagens para a edição de outras histórias como por exemplo alguns que tem essa característica relaciono todo esse contexto com o mito de Narciso contextualizando essa essência as práticas sociais mídias interativas as redes sociais mas potencializando essas criações a partir de propostas com a metodologia da educação considerando as capacidades do saberspaço em formar coletivos e religiosos então com isso eu quero dizer que a forma pejorativa com que se trata o narciso contemporâneo não é esse o caso de potencial nesse contexto imagético nesse contexto midiático então a partir da proposta de James da cultura da convergência eu estou capturando a inteligência coletiva que não é só de poder mas que também é um conselho envolvido porque é o EPI e é uma inteligência globalmente distribuída e essas competências estão não só nas mídias nas redes sociais mas também nos estudantes nos alunos que compõem o nosso dia a dia enquanto universidade e também no contexto escolar formativo no ensino básico então eu tenho visto esse contexto dos estudantes nesses vários níveis de formação como potenciais a partir da essência líquida que eles já propõem pelo contexto da geração que eles estão em seguida e não olhar pelo caráter pejorativo mas pelas potencialidades e é o que os edifícios que é na arte e na nossas propostas então vamos olhar pelo potencial para que esses diálogos venham a nossa gente acrescenta ainda a questão na inteligência coletiva ele aborda a questão do consumismo que também entra nessa pesquisa essa auto contemplação esse consumismo flerta com as redes sociais propulsiona essa admiração a própria imagem ensinou assim assim como a gente conhece já o mito inúmeras são as tentativas de elucidar esse mito e de dizer porque ele se parece tanto contemporaneamente então são várias abordagens são várias questões então a gente tem dialogado com esses teóricos mas também numa num foco específico que eu tenho chamado de narcisos digitais os narcisos digitais eles estão são inseridos nesse contexto que os narcisos contemporâneos com os teóricos mas eu não quero focar não quero ter foco nas questões pejorativas que tem mas sim em como então esses narcisos contemporâneos estão a desenvolver esses projetos como eles aparecem e o que eu tenho percebido é que conforme a imagem que ele procura que ele mergulha depois que ele mergulha aparece uma outra imagem para representá-lo a si mesmo são os narcisos digitais eles mergulham na plataforma eles criam propostas e eles são refletidos a partir dessa imagem que surge depois e ela se duplica a partir desse reflexo que essa mas ele quer ser visto sim mas o narciso digital ele é visto pelo seu próprio trabalho por aquilo que ele projeta por aquilo que ele coloca na rede por tantas likes e curtidas que ele tem a partir do seu projeto ou mesmo pela interação com que essas traduções se desenvolvem então é esse lado desse potencial sobretudo então o narciso digital ele tem nos aspectos fases da contemporaneidade esse potencial mergulhos em relevantes elaborações poéticas algo retratáveis em diversos supostos em diferentes configurações então a imagem que ele projeta não é só a imagem de si ele se vê refletido no seu próprio trabalho então o narciso digital somos todos que eu tenho de ver na arte na arte computacional por exemplo ele encontra na fase digital um ambiente cheio de possibilidades para ele desenvolver essa todos esses artefatos é o contributo para a criação dos artefatos digitais na fase digital da arte computacional a inteligência coletiva vem para contribuir com esse aspecto de formação de grupos porque várias dessas experiências em jogos online são elaborações em grupo mesmo que em outras dimensões então o trabalhar em grupo fazer em grupo um grupo competente um grupo que sozinha não daríamos conta essa é a grande proposta são várias influências essas influências vem contribuir também para o desenvolvimento dos trabalhos a questão gamificação é uma metodologia que fez muita diferença que veio acrescentar no projeto de estudo de caso que foi projetação com dois grupos que foi desenvolvido no Brasil no primeiro semestre desse ano vou avançar então são duas experiências uma que ocorreu durante um ano que foi uma no Connect Project que falou falou e tem falado porque começou no ano passado mas já tem a segunda edição se vocês tiveram curiosidade de procurar então nós falamos sobre o fenômeno Rikikumori que é um fenômeno no Japão de adolescentes jovens e adultos que optam pela auto-clausura então depois que eles entram no quarto em determinado momento eles não saem mais e eles ficam ali imersos num outro mundo que não é o da casa que não é o da rua que não é da escola mas eles desistem de tudo isso que está fora e ficam somente a partir da tela do computador esse trabalho durante um ano envolveu 11 universidades no Brasil universidades federais e nós cada universidade desenvolvemos uma narrativa em que ao nosso olhar o que é o Rikikumori no nosso caso do grupo em que eu participei na Universidade Federal de Goiás foram vários professores de vários cursos e nós então quisemos contextualizar quem é o Rikikumori em Goiânia então nós fizemos várias entrevistas perguntamos você sabe o que é o Rikikumori o Rikikumori então eu explicava é ele ah não eu não conheço esse mas o meu vizinho é assim ah eu não sei esse aí mas eu tenho um sobrinho que está assim e isso se aproximou conheceu-se esse fenômeno na outra cultura mas na nossa cultura ele não tem nome ainda mas é esse aqui e é uma característica que tem se repetido então nesse outro esse projeto durou um ano ele teve o contexto da gamificação que nos fez até briga sair de disputas para conseguir alcançar os objetivos das propostas essa proposta veio da Universidade Harvard com um diálogo com a USP e que essa proposta então gerou em 11 minutos na Universidade no primeiro semestre desse ano eu trabalhei com dois grupos de pesquisa dentro da Universidade onde eu sou professora um com a disciplina obrigatória e um com um convite do que se chamou um grupo de interesse e o grupo de interesse era assim eles terminavam as aulas e saiam correndo para fazer isso terminavam que era obrigatório e saiam correndo e a disciplina obrigatória teve também as suas características a proposta foi a mesma mas no íntere tudo teve que ser adaptado porque a identidade de cada grupo era uma o objetivo de cada grupo era diferente a coisa se mostrou de forma de ser adaptada então essas foram as experiências esses dois grupos de um grupo trouxemos o que foi em exposição no nosso objetivo doutoral dos cirurgos e o projeto foi fazer um diálogo entre Almutamide que é o coeta de Silves com Cora Coralina que é o coetido em Goiás então os dois se encontraram através da mídia os dois um conheceu o trabalho do outro um teve curiosidade de ir mais além e conhecer qual contexto em que Cora Coralina estava o que aconteceu houve uma tragédia em Goiás chamada Sérgio que foi uma uma coisa que proliferou para várias pessoas vários mortos aconteceram foi uma tragédia e a gente trouxe esse contexto trágico para a história fantástica que eu e os estudantes porque é uma pesquisação então eu fui no grupo de interesse já no grupo de disciplina não consegui fazer essa interação porque era o professor que ensina e o professor que aprende havia uma barreira e isso não foi quebrado já no outro grupo essa questão se tornou no meio digo melhor porque acredito que temos que quebrar essas barreiras então continuando nessa proposta de diálogo de um espaço conhecer o outro de uma de um contexto conhecer o outro a sua cultura os seus diálogos o projeto continua nessa língua então o tema do projeto que segue que é o objetivo que é o que não me faz dormir que é o artefato digital a partir da proposta do doutoramento é o encontro mesmo o diálogo entre países de língua e o português que eu tenho chamado de descobrimento é o conhecer aquela cultura que às vezes porque achamos que temos a mesma língua conhecemos de fato e temos uma extensão temos culturas temos histórias temos histórias que não são conhecidas histórias que podem ser contadas a partir daqueles que vivenciam esse lugar não do outro mas daquele que vive naquele lugar então a proposta é essa esse diálogo é uma plataforma em que os estudantes universitários o primeiro projeto é esse procuram todos os estudantes universitários de língua portuguesa os seus diversos universos a trazerem a sua cultura contar suas histórias as suas particularidades nessa plataforma ser conhecida no segundo sonho que segue a partir de isso aí seria levar para as escolas também de língua portuguesa aqui no Brasil e lá os universitios e que esses alunos da escola que são hoje os nossos alunos mas que amanhã estarão na universidade então voltando no início a questão de propostas que não não são valorizadas a partir da nossa língua poderão vir a ser a partir do interesse que pode surgir no conhecer da cultura no dialogar com o outro sim e essa aproximação é mais ou menos isso é por aí e eu agradeço a oportunidade de falar com a minha parte Agradeço a estas apresentações que tivemos aqui de facto neste painel para esta parte das apresentações dava-se só nota de oportunidade para deixar o trabalho da Ísica e que é orgulho portanto estão por uma pequena que ambos privilegiam o mesmo o livro em papel é interessante essa questão de utilizar a cultura digital mas potenciando é mesmo o formato tradicional e o trabalho também feito pelo Rogério na exploração de todas estas técnicas de vias de interesse coletivo e de narcisos digitais todas as questões que se colocam agora na cultura digital agora tenho pedido é que uma vez tantos atrasados da Sandra que passasse-me imediato ao painel 3 e se houvesse algumas questões depois que colocassem diretamente aos apresentadores devido ao orientado ao ar e agora passaria a palavra para a sessão seguinte obrigado 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 para a sessão seguinte para a sessão seguinte para a sessão seguinte